Fala galera, beleza? Eu sou o Dicas Careca, faço parte da equipe NIN do canal NIN Animais E hoje gente, vou mostrar nós indo na feira, pegando um olhar para os nossos animais E gente, primeiramente para falar aqui, já segue, já curte, compartilhe com seus amigos, para grupo de animais Então me acompanha nessa Fala galera, estou chegando aqui na avenida U, a feira, então nos acompanha aí Chegamos aqui na rua da feira, então gente, me acompanha aqui no final da capruma, está lá no alemão, nosso amigão, hein? Aqui gente, nós estamos quase chegando Chegamos aqui gente, nosso amigão aqui Inscretai na casa E aí ó, sua florinha com o coelhinho Ae, preverça, vamos embora, vai logo Entrai, comecei na agua Isso, meu cabelo é o seu E aí, eu vou jogar nesse daqui ó Tem uma recebada E o bom é que eu vou aproveitar e pedir uma ovinha ali pro meu pai, um abacaxi, um saco né, pra bastante. Os filhos nasceram esses dias né. E aí a gente, tô começando aqui, deixa o... É bom ver também a comida que ele recebe. Agora vamos ficar lá dentro e vamos chegar lá em casa pra finalizar o vídeo, beleza? Pessoal, chegamos em casa aqui. Então gente, olha tá aqui com a folhagem. Nós vamos subir lá em cima pra alimentar os bichos, beleza? Então vem comigo! Fala galera, chegamos aqui no criatório aqui hein. E gente, me agente né, já vou lavando aqui as folhagens. Vou tirar um pouquinho aqui né. Vou tirar pra eles, aqui ó. É muito importante lavar gente. Pra dar pra eles... Vou tirar pra eles. Eu vou tirar pra eles. Vou tirar. Agora vai, 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 vai. Daqui a pouco quando estiver tudo levando ali a gente mostra mais pra você, tá? Gente, pra finalizar aqui agora, a gente vai dar folhetes pra eles Mas, ô gente, já vai curtindo aí, né? Segue, compartilha, aperta o sininho de notificações pra estar nos ajudando aí, hein? Ó, e gente, é a criação Nia Animais, vai dormir um minuto aí E assim, é a criação Nia Animais, vai dormir um minuto aí E assim, é a criação Nia Animais, vai dormir um minuto aí